Cê até ouviu nesse barulho que eu tô fazendo? É incomodante? Cê quer que eu para? Isso aqui é uma borracha. É incomodante? É incomodante? É incomodante? É incomodante? O que é isso? A menina chata, ela entrou no vermelho, é só o country, essa melissa, melissane, nojenta. Ninguém pode entrar no vermelho quando eu estou ali, entendeu? Consegui bugar a placa. Pega ferro. Ou faz a ponte, faz a ponte então, pô, amarelo, já? Pega ferro. Pega ferro. Pega ferro. Pega ferro. Aponha. Pega ferro. Pega ferro. Pega ferro. Pega ferro. Deixa eu pegar, eu tô pegando ferro. Já tá na bandeira do amarelo? 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 Corre! Ah é, toma o seu tesouro Está tentando atacar a flecha Eita, vai lá, tudo Eita, bosta, cai no? Eita, bosta, meu chato estrago Que isso, começou a morrer tudo de repente ali ó, ah não é só a verde não, não dá lava pra essa Melissa não não, não, não aqui ó, aqui ó corre se você tiver escada é, traça e tesoura também, enquanto eu vou fazer no postulato é essa é a ponta muito baixa é O que é isso? Nossa! Eita bosta! Sus! Fazer mesa. Eita bosta! Vai lá! Nossa, que desnecessário! Fiz muita deshora! O que é que eu estou fazendo aí? Cadê a flecha? Deixa quieto, vem pra cá! Nossa, que retardado mental, velho! Ele tá chamando a atenção do time? Retardado! Para! Para! Filho de uma puta! Ah, que corno! Mano! É corno! Vem na bandeira! Tá! Acho que eu vou destruir ela só assim! Tchau! 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 Que vê aí? Tchau! A gente vai rouder primeiro, hein! Vai vir aqui? Eu já estou fazendo! Vou fazer um machado de ferro, machado de madeira, machado de pedra, vamos quebrar aquela ponte lá, senhor. Oh, hehehe, calma aí. Aí, faz o seu negócio, focar azul, não tem ninguém no azul, o cara quer focar um azul, acho que é três, não? O que você fez? Ah, tá. Vai lá na frente, vai quebrando a ponte. Ah, o cara ainda pegou meus itens. Vai lá na frente, começa a quebrar a ponte. Ele chega ali, só dá um pulinho ali e já tá na banda. E aí, vai lá na frente, vai lá na frente. E aí, vai lá na frente, vai lá na frente. Os caras vão matar a Melissa, velho. Nossa, velho. E aí, vai lá na frente, vai lá na frente. A gente, vai lá na frente. A gente, vai lá na frente. Veja lá na frente. Anti ofertará. E aí, vai lá na frente. E aí, vai lá na frente. Tá! Nossa. O que é isso? 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 O que é isso?